e no vídeo de hoje então bora lá conhecer o Cristo Luz a roda gigante foi iluminado igual o Cristo Luz o rosto dele não muda de cor né tem aí essas duas opções e agora fim da tarde o sol tá se pondo e a gente chegou na próxima atração que se chama Cristo Luz é uma das atrações mais famosas que tem aqui em Balneário Camboriú como o próprio nome diz né tipo um Cristo Redentor só que esse tem a mão assim e no meio ele tem uma iluminação bem legal ilumina a cidade você pode vir no horário mais da manhã mais da noite ele fica aberto ele muda de cor então a gente vai contar tudo melhor com mais detalhes ali em cima e para chegar aqui gente é um ladeirão ladeirão assim daqueles tá então se você não se sentir seguro de vir aqui dirigindo talvez você alugou um carro aqui em Balneário toma cuidado tá venha com um Uber né um 99 para você não passar nenhum tipo de desconforto agora se você garante aí na no volante vem aqui e é sucesso e aí quando você chega aqui tem uma portaria e primeiro a gente sobe de vão porque quando você chega na portaria tem um estacionamento né que é gratuito se você vier de carro e quem vem com outros meios né que é o nosso caso por exemplo a gente veio de Uber você fica aqui na portaria e aqui na portaria eles te levam com uma van deles uma van própria até em cima na parte mesmo da atração e essa van que eles levam já está incluso no valor do ingresso então bora lá conhecer o Cristo Luz agora a gente sobe aqui na van então bora lá e aí 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 e quando vocês chegam aqui em cima com a van tem aqui os horários de funcionamento direitinho e também tem os valores tem valor de 0 a 6 anos de 7 a 12 acima de 60 e meia entrada aí tem aqui as regras direitinho da meia entrada regulamentada tá né qualquer carteirinha que passa e lembrando que tem diferença também no preço se você vai chegar de manhã vocês trocam essa essa tabela aqui quando chega a noite a eles viram isso aqui e aí entrando a noite fica mais caro então uma dica é vir mais cedo para poder aproveitar mais barato você fica aqui e aí você espera o Cristo acender e ele troca de cores e tal mas só poder vir à noite também é uma atração que segue até tarde aberta lembrando que aqui em cima também funciona restaurante tá você pode vir aqui passar muito mais tempo do que só visitar o Cristo propriamente dito e aqui tem uma área também olha toca música tem restaurante tem comida então tem bastante coisa para fazer aqui em cima e tem um climazinho apesar de ser Cristo tem um climazinho aqui na de balada ó e de regra claro e logo que você chega aqui de primeira você vai encontrar um mini Cristo né é esse aqui que tá do meu lado já é grande né é igual que eu quem sou eu para falar mini né mas olha ele é menorzinho então primeiro você encontra e o maiorzão fica lá em cima bora lá vamos aproveitar que tá claro para voar o drone depois a gente desce e conta mais e aí e aí e aí Vamos lá. Logo que você chega aqui, olha só a vista de Balneário, quanto prédio grande. Muito prédio, né? Olha aqui também, tem vários pontos turísticos representados, bem bonito. Aqui em cima faz um friozinho maior, hein, gente? Então vem um gasalhadinho, tá? Porque dá uma ventadinha. Olha só ali a praia, dá pra ver ali, ó, a roda gigante. Como aqui fica muito tumultuado, eu vou descer um pouquinho pra voar o drone dali, pra ficar mais à vontade, vamos lá. Vim aqui pra parte de baixo, pra voar o drone, porque tem mais espaço, menos pessoas, só tem um casal aqui. Então vou voar com mais tranquilidade e o Cristo ali em cima, ó. Ele é bem grandão. Quero ver ele iluminado. Então vamos me iluminar também, né? Agora sim! Tô iluminado igual o Cristo Luz. Vamos agora então voar o drone aqui e ver um pouquinho a da região e do Cristo. Tchau! 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 E agora deu sete da noite aqui, tá frio, ó. Só eu e ele aqui, Luca, sobrevivente. Rafa e Davi já estão frescos lá dentro, e Manu não chegou ainda. Manu não chegou ainda, vai chegar, o Cristo vai tá fechando e não vai tá aqui. E agora, depois das sete, o Cristo começa a mudar de cor, ó. Depois das sete, são seis agora. São seis agora. Ah, era pra ser sete. Tá, então, não, era pra ser, mas então... Mas então... Seis e três agora já tá tendo já o show de luz. É, ele fica mudando de luz e tem épocas do ano que ele fica... Épocas do ano que o mês ele fica focado em uma cor específica, dependendo do tema. Por exemplo, no outubro, rosa. Novembro, azul. É, novembro, azul. E aí, você lá no site consegue ver a planilha de cores, o que representa cada uma, e mesmo que seja, agora ele tá mudando de cor, depois ele fica focado em uma cor. Vou virar aqui só pra vocês verem as luzes aqui, ó. Tem um jogo de luzes que aponta pro próprio Cristo. E aí, olha só o Cristo. Olha, ele vai mudando. Vou ficar aqui com vocês, conversando, esperando até mudar pra próxima cor. A vaga é vermelha. Vamos lá. Ó, mudou pro branco. Isso aí. E o Cristo Luz, gente, é porque, olha só, na mãozinha dele aqui, olha, ele tá segurando uma luz que ilumina o Balneário Camboriú, né? Então, ele tem esse diferencial aí, que é essa parte da luz. Lembrando que você entrando antes ou depois, né, de começar, o horário também tem preços diferentes. Além disso, você consegue ver essa linda vista de Balneário Camboriú. Verdade. Vim, de manhã você aproveita mais a praia, né? Mais a praia, é. E a noite você aproveita o praia com tudo ligado, né? Legal mesmo. O rosto dele não muda de cor, né? E uma curiosidade muito legal é que o Cristo Luz, olha, ops, ele tem 33 metros. Justamente pra simbolizar a idade que Jesus morreu. Muito interessante isso, né? E, gente, é muito gostoso ficar aqui em cima. Super recomendo vocês virem. Olha, vai mudando de cor o tempo inteiro. E eu pensei que era 7, mas muda 18 horas, tá mudando as cores aí, começou a acender o LED. Não sei se depois da 17 vai ficar fixo em alguma cor, né? Mas agora que deu 18, ele tá um show de luz aí mudando o tempo inteiro. Bem bonito. A atração do Cristo Luz. Mudou de novo. Vamos lá pra dentro agora. Tá um vento. Tá um vento. E além aqui, na parte aqui que fica o restaurante, né? As mesinhas. Tem também uma lojinha de souvenir. Você pode comprar alguma lembrancinha pra alguém ou pra você mesmo, né? Obviamente. Do Cristo Luz. Então aqui tem várias opções. Tem copo, tem chaveiro, tem terço, tem moedinha do papa, tem bastante coisa. E um dos mais legais que eu achei, tem o Cristo mesmo em miniatura. Vou focar ali pra vocês. E aí ele tem a luz. Ah, pode acender? Ah, ela acendeu aqui pra gente. Peraí que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha só. Eles tem nesse tamanho maior, que custa 30 reais. E nesse tamanho menor, que custa 25. Isso hoje, né? Não sei quando vocês vierem. Mas tem aí essas duas opções. E ali tem muitas coisas. Olha. Tem várias lembrancinhas. Tudo bem? E aqui até lá tem roupa também. Camiseta, almofadinha, bolsa, boné. Ó, tem até bomba de chimarrão. Então tem pra todos os gostos. E ao som de Shakira aqui no fundo, só pra passar pra falar com vocês, que a lojinha fecha meia-noite. Então, quando o Cristo fecha, ela fecha junto. Pode ver tudo com calma, tirar suas fotos, fazer seus vídeos. E depois vocês vêm aqui embaixo e compram uma lembrancinha antes de ir embora. Certo? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, do nada, o Rafael ficou rouco. Fala alguma fala, pede para se inscrever no canal. E aí, gente? Se inscreva no canal. Não ficou rouco, do nada, do nada. São três palavras que se aplicam ao seu caso. Não posso preparar a vontade. Olha para o Rafael. Olha para o Rafael. Ela vai lutar comigo. Olha a cara dele. Ele falou assim, eu sou melhor que o Sandra. Sabe por dia? Ele falou que ele é mal. Ele falou que ele é bad boy. Ele vai lutar com o pirata. Ele falou que ele é bad boy. É, né, Rafael? Rafael, bad boy. Demanda um pouquinho aqui. Faz cara de bad boy. Bad boy. Sou mal. Sou muito mal. Olha a cara de mal. Olha a cara de mal de simuloso. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Começa aqui. Começa aqui, Rafael. Pega na minha espada. Você é bom mesmo? Boa. Vamos ver se você é. Faz cara de mal. Vai de mal. Isso. Meu olho, meu olho. Prepare-se. Muito bem, Jorge. Prepare-se. Vocês vão ver aqui agora um duelo mortal até a morte. Sim. Prepare-se para um duelo sangrento com muito sangue. Onde vai ser apenas um pirata esta noite. Ou eu. Ou Rafael. Muito bem, Marujo. Prepare-se. Pois o seu momento chegou. O seu momento vai ser a hora. Muito bem. Prepare-se. E é bad boy. E aí, Maru, eu sou mal. Eu sou muito mal. Eu sou bad boy. Vamos lá, Rafael. Vamos lá, bad boy. E aí, Maru, eu sou mal. O jeito que você me olha vai dar no amor. E aí, Maru, não vai na hora. Quer, 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 quer cansar comigo. Ah, para, para. Eu me empolguei. Quer ser meu pior? Eu adorei. Quer saber de uma coisa, Rafael? Tô fazendo amor como outra pessoa, mas meu coração, vai ser da serpente e oito. E agora chegou a nossa vez de jogar boliche. Ele te dá um pininho, um número. Fica passando no visor quando chega a hora de você liberar sua pista, né? Estamos aqui jogando uma disputa entre três cavalheiros. Vamos ver quem vai levar a melhor. É bem legal, joga por uma hora, né? É o mínimo. E você vai, paga o quanto você quiser jogar. Quem ganhar é você de novo, doido? Ó, a gente fez uma aposta aqui, nós três. Quem ganhar, os outros dois vão ter que rachar um drink para a pessoa. Vamos ver quem vai ganhar dos três, hein? Antes do vídeo terminar, façam suas apostas aí. I wanna know. O strike não veio. Vou ganhar esse drink. Vai, o campeão do boliche. Eita que eu é a 10. Nota! Tó! Ué, ué, ué. Minutos decisivos, para a final. Lucas fez 66 pontos. Eu fiz 105. Vou ver Rafael agora. Quem vai ganhar? Vamos descobrir por aqui. Ah, ele fez o esperto. Pera aí. Olha, igual os bichinhos do Big Brother. Será? Ah, porque você fez o esperto, você consegue jogar mais uma vez. Ah, não vai me passar, não. Fui o strike. Não vai, vai para a canaleta. Não, menino. Ah, ganhei. Ah, ganhei o campeão do meu. Isso vai errado. O sábio é o campeão. Começamos a segunda partida, ficou difícil já, porque eu fiz strike na primeira. Uhuu! Ó, segunda partida, Lucas 57, eu 101 e agora Rafael. Tá na última jogada. Vai continuar. E a goa toda. Tá errado isso aqui, olha. Tá errado, tá errado. Tá errado. Acabou o jogo e a gente tá como? Suado, bebendo e com a paixinha de clit. E aí Deu de Uber, deu quanto? 10 reais. Em ponto, né? 10 reais certinho. 9,99. 9,99. É, foi super pertinho. O boliche também fica ali na praia central, como vocês viram, fica de frente pra orla. Foi bem legal, né? Nossa, muito bom, muito bom mesmo. A gerência e os garçons também, foi todo mundo, muito gente boa. Cara, a comida chegava muito rápido. Você pedia assim, sei lá, 5 minutos chegava. A bebida, a comida, chegava muito rápido mesmo. E a comida também era bem gostosa. Porque às vezes você vai num lugar que não é restaurante, aí você fica meio assim, ah, será que a comida é boa ou é meio que ele engana o turista? Não. Era bem gostosa. A gente ganhou um chope de graça, né? Foi maravilhoso. Dançou com o pirata, né? E aí ele ganhou o chope. É, que mais que a gente fez? Ah, a gente jogou boliche. Vocês viram lá que também tinham várias máquinas, vários... Só que a máquina tava quebrada, eu acho. A máquina não tava boa, não. Tava quebrada ou o jogador tava quebrado? Vocês viram aí, né? Quem apostou em mim, ganhou e acertou. Muito bem, parabéns. Na próxima vocês já sabem. Se tiver boliche, já apostam em Gustavo que é sucesso. E agora a gente voltou, tamo morto, caquéticos. Teve uma notícia boa também, né? Uma notícia não, mas a gente encontrou com o nosso grupo, finalmente. Todo mundo foi pra lá. Estamos em 23 pessoas aqui em Balneário. Galera super animada, todo mundo amou o boliche. E amanhã, próximo vlog, é bom demais. O que vai ter, Rafa? Dia de Beto Carreiro. Dia 1 de Beto Carreiro, né? Porque vão ser dois dias de parque. Isso aí, a gente vai... E aí, gente, vai amanhã. 8 horas da manhã a gente sai daqui, né? O transfer já tá certinho. A gente vai comentar no vídeo, deixar pra comentar no vídeo de lá. E aí vocês vão conhecer a galera que tá aqui com a gente também, que a gente vai dar uma filmada na cara de todo mundo. É... Bom, é isso. O vlog de hoje fica por aqui. Desses dois primeiros dias que a gente teve aqui em Balneário Camboriú, super agitados, cheios de coisa pra fazer. Muito caldo, pés de tudo que a gente já dou. Mas tamo muito feliz. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Tchau! Esperamos que vocês tenham gostado de devorar mais esse vídeo com a gente. Agora fique à vontade pra escolher um desses vídeos incríveis.